Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu quero falar sobre o Deus de detalhes. Na palavra do Senhor em Efésios 3,20, olha o que está escrito. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Na palavra do Senhor diz que Deus tem poder de fazer muito mais do que você pede, muito mais do que você sonha, muito mais do que você imagina. A palavra de Deus, ela ainda é ousada em dizer que Deus tem poder para fazer infinitamente mais sobre tudo o que você possa imaginar em relação à tua vida. E da mesma maneira que eu relato aqui para vocês a grandeza de Deus, o poder, o sobrenatural, as curas, os milagres, as superações. Um Deus que tirou uma prostituta da rua, libertou das drogas, do alcoolismo, curou da pedofilia, trouxe um marido maravilhoso, trouxe prosperidade, cumpriu a promessa de um livro, exaltou o meu ministério com um canal abençoado. São coisas grandes que Deus faz. Me fez ganhar o prêmio como a melhor youtuber do Alto Tietê. Eu sou honrada, sempre saio em jornais, já fui em TV. Meu testemunho já saiu em noticiários do mundo inteiro. Tenho seguidores do mundo inteiro. Através do meu ministério, milhares e milhares de almas são salvas e libertas todos os dias. E tudo isso é para a glória de Deus. Eu vivo grandes coisas com Deus vivo, mas isso não diminui quem Deus é no meu dia a dia. Os detalhes que Deus opera na minha vida. Isso se chama intimidade. É um Deus que faz grandes coisas, mas é um Deus que também cuida daquele detalhe bobo. Que muitas vezes nem nós damos valor. Esse é Deus. O Deus Todo-Poderoso. Aquele que cuida dos oceanos, que cuida das nações. Mas aquele que se preocupa com o teu sentimento, com aquele seu desejo pequenininho. Ele se importa. Aquela sua oração que você já se esqueceu, ele não se esquece. E no tempo dele tudo se cumprirá. Se você fazer a tua parte, se você ficar firme, se você não desistir. Porque na própria palavra do Senhor, o próprio Jesus disse. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Quer alcançar a promessa? Quer realizar teu sonho? Quer receber a benção de Deus? Não desista. Continue firme. Porque aquele que chegar até o fim, será abençoado, será recompensado. Existe um tempo, existe um processo pra você receber a benção. E o tempo não é teu. O processo não é teu. O tempo é de Deus, o processo é de Deus. E se você não desistir do processo, se você confiar no tempo e esperar, você vai tomar posse daquilo que Deus te prometeu. Você vai ser abençoado. O teu sonho será realizado sim. Porque Deus é um Deus que realiza sonhos maiores e melhores. Deus vai te surpreender. Deixa Deus te surpreender. Confia, faz a tua parte e não desista. O fim é melhor que o começo. E muitas pessoas ficam admiradas com a minha intimidade com Deus. E sempre me procuram pra relatar. Dani, como que você consegue ser constante? Como que você consegue estar há oito anos com Deus? Sem nunca ter desistido? O seu primeiro amor está aí, é nítido? Você sempre está forte? Você nunca nega Jesus? Você sempre está lá firme e forte com o seu canal? Cuidando, ajudando várias pessoas todos os dias? Conta aí o teu segredo. E eu digo pra vocês que o meu segredo é contemplar a Deus nas pequenas coisas, nos detalhes. É isso que faz toda a diferença. É quando você entende que Ele habita em você. É quando você se lembra, na palavra do Senhor está escrito, que todos os fios do teu cabelo são contados por Deus. Ele conhece cada batida do teu coração. Ele conhece o teu respirar. Na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, Ele é o consolador. Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. Ele nos conhece, Ele nos sonda. Ele sabe tudo ao nosso respeito. E Ele é nosso melhor amigo. Porque na Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Além de nos conhecer mais do que a nós mesmos, Ele é nosso consolador, nosso conselheiro. Aquele que nos direciona, aquele que nos inspira, aquele que nos mostra todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade. E Ele habita em mim e Ele habita em você. Que preciosidade, que tesouro, que presente de Deus. Que venhamos dar valor no Espírito Santo de Deus e é o que eu faço. Eu contemplo a Deus nos detalhes. Eu contemplo a Deus numa florzinha, numa borboleta, no sorriso de uma criança. Eu vejo a Deus em tudo. Porque na palavra do Senhor está escrito. Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Ele é o Criador. E as criaturas, a criação, testifica o Criador. Então gente, eu quero compartilhar aqui com vocês três momentos simples que eu tive com Deus. E marcaram a minha vida. Pra vocês entenderem que Deus é um Deus de detalhes. Esse ano eu e o Jackson, nós saímos pra ir em outra cidade comprar algumas coisas. E nós paramos o carro em um estacionamento. E como é meu primeiro carro junto com o Jackson, nós nunca tivemos carro antes. Então nós fomos inexperientes até. E o carro morreu nesse dia. Nós não tínhamos aquele fio, aquela tesourinha, sabe? Pra fazer chupeta, pro carro sugar a eletricidade de outro carro. Nós não tínhamos nada. E ninguém nos conhecia, era uma cidade grande. E o tempo foi passando, o Jackson saiu pra pedir ajuda pra um lado, pediu pro outro e ninguém nos ajudava. Porque acho que as pessoas ficam desconfiadas, né? Tipo, é um estranho pedindo ajuda, talvez queira me roubar. Então, hoje em dia o mundo tá assim. Ninguém confia mais em ninguém, né? Até pra ajudar a gente tem medo, né? E o Jackson foi pedindo ajuda pra várias pessoas. E ele não conseguia ajuda de ninguém. E já tava escurecendo, tava anoitecendo. A gente tava no estacionamento de uma cidade grande. Tava começando a ficar perigoso. A gente falou, meu, a gente precisa ir embora. Sabe? É perigoso a gente ficar aqui, parado. E nesse tempo ainda, era tempo de pandemia. Eu lembro que só alguns lugares estavam abertos. E aí, eu e o Jackson entramos dentro do carro e começamos a orar. Falei, Deus, por favor, nos envia socorro. Coloca alguém do nosso lado que nos ajude a fazer uma chupeta no carro. Pra que a gente consiga pegar a eletricidade no carro e dar a partida e ir embora. Porque o carro morreu. E aí, parou o carro do nosso lado. E na hora, eu falei, amor, vai tentar falar com ele. E nisso, o Jackson desceu do carro. Chegou no homem do lado e falou, oi, tudo bem? Por favor, você pode nos ajudar? O nosso carro morreu. A gente mora em outra cidade. E a gente tá aqui já, há muito tempo, pedindo ajuda. E ninguém nos ajuda. E a gente só precisava de fazer uma chupetinha bem leve, assim. Só pra dar uma partida no nosso carro e a gente ir embora. A gente tá desesperado já. E aí, o cara falou, não, tudo bem, tranquilo. Eu passei por isso semana passada. Inclusive, comprei aqui o fio, né? Pra fazer. Vou ajudar vocês, sim. Aí, o cara foi, abriu o capô do carro dele. Abriu o nosso capô e ajudou ali. E a gente ficou mega aliviado, né? Só que aí, quando terminou toda a ajuda, eu falei, Obrigada, moço. Que Deus te abençoe muito. Ele falou, mas foi Deus que me mandou aqui mesmo. E ali, naquele momento, eu olhei pra ele. E eu contemplei a fidelidade de Deus em nos ajudar nesse simples detalhe. Muitas vezes, a gente vê Deus só em grandes milagres. Deus está cuidando de nós a todo tempo e a todo momento. E muitas vezes, nós não percebemos a Deus nos detalhes. Só que Ele sempre faz questão de nos mostrar que Ele está conosco a todo tempo. E a todo momento, nos mínimos detalhes. Porque Ele é Deus e sem Ele nada podemos fazer. Nem mesmo as mínimas coisas. Muitas vezes, nós pensamos que Deus só está ocupado com coisas grandiosas e extraordinárias. Mas eu estou aqui pra te dizer que até a batida do teu coração está no comando de Deus. Porque se Papai do Céu faz isso, ó, Ele para de funcionar. Amém? Então, Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Inclusive, nos mínimos detalhes. E Ele é digno de receber toda a honra e glória por tudo que Ele faz. Teve uma outra experiência que eu tive com Deus em relação a Deus de detalhes. Em um belo dia, eu estava na minha casa. E eu simplesmente olhei pro meu chão que estava encardido. Porque o meu chão, ele é um chão antiderrapante. Porque antes de mim, morava aqui um casal de idosos. E o chão estava encardido e eu como dona de casa não estava me agradando. E eu só pensei, caramba, como esse chão está sujo. E no dia seguinte, minha mãe veio me ajudar e ela simplesmente me disse, filha, olha o que eu acabei de fazer no chão, ele está limpinho. E quando eu olhei, o chão estava branquinho. Gente, é uma coisinha boba, é uma coisinha mínima. Mas eu vi Deus usando a minha mãe pra realizar um pequeno desejo do meu coração. Ali naquele momento. E sim, eu dei a honra e glória pra Deus por esse realizar dEle na minha vida. Porque Ele é Deus de coisas grandes, mas Ele é também Deus de detalhes. Teve um outro dia também que eu tive uma experiência com Deus. Que eu estava dentro do carro junto com o Jackson. E de repente, eu escutei a voz do Espírito Santo me falando, eu estou orgulhoso de você. Eu senti a presença de Deus naquele momento e eu me alegrei com o que Ele me falou. E no dia seguinte, uma moça me mandou uma mensagem falando, Dani, Deus manda te dizer que Ele está orgulhoso de você. Ou seja, Deus lhe confirmou. Eu não tinha duvidado do que Ele já tinha falado. Mas Ele faz questão de confirmar pra mostrar que de fato é Ele falando conosco. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. E foi uma simples frase de Deus que mudou totalmente o meu dia. E me marcou porque eu me lembro disso até hoje. Amém? Ele se preocupa, Ele se importa. E pra finalizar, teve uma outra experiência. Que Deus mandou eu procurar uma prima minha. Deus ministrou no meu coração. Pra perguntar pra ela se ela queria uma lata de tinta pro quarto dela. E eu procurei e disse, Fulana, Deus ministrou no meu coração de te perguntar se você precisa de uma lata de tinta pra pintar o teu quarto. Porque ela tava com começo de depressão. E eu vi no quarto dela que a parede era muito escura. E eu sei que as paredes se influenciam no nosso humor. Nós que somos seres humanos. E ali Deus ministrou no meu coração pra eu abençoar ela comprando uma latinha de tinta pra ela. E eu sei que ela não tinha condições de comprar naquele momento. E eu mandei uma mensagem pra ela e falei, Fulana, você tá precisando de uma latinha de tinta? Deus tocou no meu coração de te abençoar com isso. E ela ficou muito feliz porque ela disse, caramba Dani, semana passada eu comentei com a minha irmã que eu queria pintar meu quarto porque eu tava achando ele muito escuro. Mas eu tava sem dinheiro. Ela falou, é de Deus. Então gente, essa minha prima nem vai na igreja. Ela aceitou Jesus há pouco tempo. E Deus já tá começando a se manifestar na vida dela nos detalhes. Mostrando pra ela que ele se importa até com a parede do quarto dela. Se importa com o estado emocional dela. Deus sabe que uma cor tem poder de influência sobre os seres humanos. Deus, ele é sábio. Deus, ele é inteligente. Ele sabe a maneira de trabalhar com cada pessoa. Amém? E eu glorifico a Deus por todas essas pequenas experiências que eu tive com ele. Ele só fortaleceu a minha fé e me mostrou que ele está comigo nos maiores e nos menores momentos. E eu vou finalizar esse vídeo com uma oração. Senhor Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, eu me coloco na tua presença. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu peço perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nos cubra com teu sangue, com tua graça, com tua misericórdia, com teu perdão. Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está me assistindo nesse momento. Abra o entendimento, abençoa com sabedoria e inteligência. Não permita, Papai, que ela viva cega ou perdida ou enganada. Que ela tenha os olhos espirituais abertos. Que ela tenha discernimento espiritual. E que a partir de hoje ela venha perceber a Deus nos detalhes. E que ela reconheça que Ele é Deus em tudo o que ela faz. Nas coisas grandes, mas também nas coisas mínimas. E que ela tenha total dependência em Deus. Que essa pessoa, Papai, venha encontrar em Deus tudo o que ela precisa. Não somente em causas impossíveis, mas também, Papai, no dia a dia, na sua rotina. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa com a percepção mais apurada no mundo espiritual. Principalmente para com a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe. Os links das minhas redes sociais. Blog, Facebook, TikTok, Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o site, apoia-se o canal Querida Dani. As minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semear no meu ministério. É um ministério independente. E eu conto sim com a ajuda de vocês. Tem também a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar cartinhas, presentinhos ou recebidos. A minha loja, arroba, loja, querida, story, para as pessoas que desejam adquirir o meu primeiro livro. E também o meu Instagram, arroba, querida, publi, para pessoas que desejam divulgar os seus negócios comigo. Aproveitando assim o alcance das minhas redes sociais. Que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.